Pessoal, tudo bom? Antes de você começar a trabalhar com o Excel, eu vou mostrar algumas configurações que elas são interessantes e elas vão te ajudar a trabalhar no Excel. Aqui no Excel, eu abri o meu aqui e vocês vão ver que está a fonte Arial 12, tá? E geralmente o Excel novo, ele vem com a fonte Calibri 11. Ah, como que eu fiz isso? É através das configurações que eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? O Excel, quando abre, geralmente ele abre a página inicial, aqui na faixa de opções, você pode clicar em arquivo e você vem aqui embaixo, é só passar com a bolinha do mouse e vem em opções, tá bom? Aqui em opções, você pode fazer algumas mudanças aqui no geral. Por exemplo, você pode mudar a letra para as próximas páginas, tá? Então, assim que você fizer as alterações aqui e clicar OK, quando você sair do Excel e entrar novamente, ele vai vir com essas alterações. E eu coloquei o Arial 12, tá? Porque é uma fonte mais usual do que a nossa Calibri 11 que vem no Excel. Aqui você pode modificar o nome do usuário, colocar o seu nome e dá até pra mudar o tema do Excel, colocando cores diferentes, tá? Eu prefiro deixar colorido, mas faça um teste aí com vocês. Aqui em revisão de texto, existe uma parte interessante, no Word também tem essa parte, que é opções de autocorreção. O que acontece? Às vezes você dita palavras como HA, HA pessoal é hectare, ok? O HA minúsculo é hectare, e o Word é instituição para HA acentuado. Você pode vir aqui e excluir isso, tá? Então, o seu Excel não vai corrigir quando você ditar HA para HA com acento. Também tem uma parte que se chama suplementos, tá? Aqui em suplementos, quando você clica, existe umas opçõezinhas aqui embaixo, ó. E essas opçõezinhas, algumas delas, o Excel disponibiliza só se você clicar. Por exemplo, se você deixar em suplementos do Excel e clicar em IR, deve aparecer aí no seu Excel quatro quadradinhos. Esses quadradinhos aqui, ó, se você não clicar nele, se você deixar eles desmarcados, quando você clicar em dados, não vai aparecer nada aqui no canto. Mas se você for lá, arquivo, opções, suplementos, suplementos do Excel, IR e marcar essas opções, elas aparecem aqui. Vou mostrar aqui para vocês, ó, elas aparecem aqui. Wagner, mas para que serve? Esse solver é para umas análises um pouco mais avançadas, mas o análise de dados é bastante interessante, tá? Aqui em análise de dados, você consegue fazer várias estatísticas, inclusive estatística descritiva. Vamos supor que você tenha um conjunto de dados ali, né? Pode ser a altura de alguma coisa, pode ser a idade, tanto faz. Quando aparece a análise de dados aqui, você clica nela e você pode vir em estatística descritiva, tá? Em estatística descritiva, basta selecionar os dados e você pode colocar aqui, ó, para ele fazer vários cálculos aqui para você e quando der ok, ele já faz uma série de estatísticas, tá? Média, erro padrão e assim por diante. Muito útil para quem trabalha aí no meio científico, muito útil para qualquer pessoa que trabalha com números, tá? Estatística, ela está no mundo assim como o Excel está. Então, na guia arquivo, a gente pode fazer essas modificações. E algumas coisas são interessantes para você saber, né? Primeiro, o Excel tem uma série de planilhas pré-prontas, tá? Quando você abre a página inicial, o Excel solta algumas planilhas pré-prontas e se você clica nela, já vem aqui uma planilhazinha toda formatada, toda bonitinha. Vale a pena para você que está começando verificar, tá? Quando você clica em mais modelos, aparece uma série de modelos aqui no Excel. Alguns deles são bastante úteis, como por exemplo, o calendário, tá? O calendário, a gente pode estar utilizando ele. Vou abrir ele aqui, ó. E você pode, inclusive, digitar o que você vai fazer ao longo do dia, ao longo dos dias e assim por diante. Quem trabalha muito com o Excel, praticamente abrir o Excel todo dia é uma ferramenta muito boa, tá? Para a gente não se perder. Em salvar, você vai salvar o documento sem muitas dificuldades. Em salvar como? Você pode salvar uma pasta que você quiser. Por exemplo, eu vou abrir minha pasta aqui de Excel e eu vou salvar. Se eu salvar com pasta de trabalho do Excel, ele vai salvar da maneira normal do Excel. Só que, às vezes, a pessoa com quem você vai passar os dados tem o Excel mais antigo. Então, vale a pena salvar em pasta do Excel 97-2003. Se você tiver com muito medo da pessoa pegar os seus dados, né? Você pode salvar simplesmente em PDF. Mas, só para mostrar para vocês aqui as várias opções de salvamento. Esse é o famoso salvar como? Dica minha. Sempre salve. Quando você vai trabalhar com alguma pessoa, pergunte qual que é o Word que ela tem. Se for um Word mais antigo, salve 97-2003. Porque senão pode ter problemas de formatações entre um e outro. Até problemas de fórmulas.